Olá turma boa, bom dia minha turma, bom dia minha galera Vamos chegando aqui na cidade de Afogados da Engazeira Que é a chegadinha dessa bela cidade Eita, muitas lojas boas Muitas lojas boas nessa chegada aqui da nossa cidade de Afogados da Engazeira Muito movimentado, muitas pessoas boas Passando por essa rodovia maravilhosa aqui na PE Que liga a nossa São José do Egito A Serra Tailada Passando aqui nessa bela cidade de hoje Aqui na cidade de Afogados da Engazeira Perna Boa, perfeita, girando a camerazinha aqui Que a gente está pegando esses movimentos maravilhosos aí galera E a gente está com essa turma boa aqui Essa turma maravilhosa, vamos revistar É registrar o movimento dessa rodovia maravilhosa E a gente está sempre junto e misturado Já deixe o seu like e os seus comentários Para fortalecer mais e mais o nosso canal Você que já é inscrito, meu muito obrigado E meu abraço especial, um beijo no coração De cada um e cada uma dos inscritos do canal Neguinho Vitoriano Muito obrigado a você que segue esse canal Para a gente darmos continuidade ao nosso trabalho Valeu? E você que está chegando, galera Já lhe convido, meu amigo Já lhe convido, minha amiga Para você se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar o super like Meu bem, muito obrigado Estão junto e misturado Vem com a gente Vamos registrar o movimento Dessa rodovia Chegando em Afogado A cidade de Afogados da Engazeira Pernambuco No alto sertão do pavio Vem com a gente Cuida Vamos, vamos E bora embora Pesquisar aí Essa chegada da cidade De Afogados Da Engazeira Pernambuco Fica no vídeo aí, minha turma Fica no vídeo aí Muito obrigado a você Que segue o canal Neguinho Vitoriano E vamos aqui Pesquisando Aliás Registrando Os movimentos Dessa bela cidade Essa aqui é a cidade Que é Afogados da Engazeira Tá vendo aí, minha galera Tá dando pra ver o nome aí Afogados da Engazeira Nessa bela cidade aqui Beleza Que beleza Minha turma Vem cantar Vamos com a gente Muito obrigado a você Que segue o canal Neguinho Vitoriano Tá sempre visualizando Curtindo Compartilhando Meu muito obrigado E já quero deixar Um grande abraço Especial aí Do meu parceiro João Camilo De São José do Egito De Pernambuco Paulo Pisanto Também da mesma cidade Nossa Nossa cidade De São José do Egito Meu forte abraço E um beijo no coração Do meu parceiro Que estamos juntos Quero deixar Um abraço especial Aí pra Toda turma boa Toda essa turma maravilhosa Que tá sempre Visualizando o canal Os vídeos do canal Neguinho Vitoriano Meu muito obrigado Turma boa E papai do céu Soe a todos Gostaram do seu trabalho Muito obrigado A todos Que tá sempre curtindo Compartilhando Muito obrigado A todos os inscritos E também Membros do canal Neguinho Vitoriano Me convido a você Que tá se dando Agora Nesse vídeo Já deixa O seu super like E os seus comentários Para fortalecer Mais E mais O nosso canal E aqui é a saída De Afogados da Engazeira Pra Serra Talhada Valeu minha galera É você que tá Nesse mundão aí Tá no sul Tá nas capitais Cidade de Ganos Aqui é o Detran Detran Saída de Afogados Da Engazeira Pra Serra Talhada E várias outras Valeu É isso aí minha galera Tamo junto Replicando mais um movimento Dessa rodovia maravilhosa E agora Vamos chegando aqui Vamos chegando aqui galera Nada menos Nada mais Dessa feira do troca Da cidade de Afogados Da Engazeira Eita que beleza gente Que coisa boa Resistindo esse movimento Maravilhoso Desse pessoal Decente Essa grande turma Maravilhosa Que tá sempre Nessas atividades Comprando Vendendo E trocando Nos movimentos Aí aqui ao ladinho Já fica O hospital regional Aqui ao ladinho Dessa feira maravilhosa Feira que acontece Todos os sábados Aqui em Afogados Da Engazeira Grande feira do troca Já vamos entrar pra lá Pra nós pesquisar preços Já vamos Já estamos vindo Registrando aqui Esse movimento Dessa rodovia Como você que já estava Como você que já estava antes Estava vendo E você que está chegando E aí bom dia E você que está chegando Também já vai começar A ver esse movimento Desse pessoal maravilhoso Aqui da cidade de Afogados Da Engazeira Pernambuco Da cidade de Afogados Da Engazeira Pernambuco É isso aí Minha galera Vai vendo Vai vendo Que aqui é Muitas mercadorias Maravilhosas Muitas mercadorias Excelentes Que esse pessoal Traz todos os sábados Aqui pra essa Bela feira De Afogados Da Engazeira Temos bicicleta Temos reboco Temos Um bata cachorro De moto Pneu de moto De bicicleta Bujão Arraidinho aí Tudo bem Registrando aqui Pode? É? Pode? Opa, obrigado Arraidinho aí Maravilhoso Ô jovens Quanto é esse rádio? Ah é de lá Ah tá O rapaz Tá conversando ali Tem também Espingarda de seta Viu aqui Apenas espingarda de seta Aqui O pessoal traz aí Bujão também Muitos parceiros Bons Que tá nessa bela cidade Aqui de Afogados Da Engazeira Veja isso que acontece Todos os sábados E hoje Dia 13 De abril Do ano 2024 E aqui é assim Galera boa Conversando Conhecendo mais amigos E mais amigas E a feira Aqui em Afogados Da Engazeira É muito arrochada Minha galera É muito arrochada Essa feira Massa aqui Dessa bela cidade De Afogados Da Engazeira Pesquisando o preço Ou então Mesmo registrando Registrando Mercadorias Maravilhosas Mercadorias excelentes Aqui ó Vai vendo aí É caixa de som É óculos É celular É espalda É Ventilador De tudo Tem chave De vários tipos Valeu É isso aí Minha galera E vem pra cá E essa turma Boa aqui Que vem todos os sábados Pra essa bela feira De Afogados Cadê meu parceiro Tudo bem Qual é o preço Das bicicletas As bicicletas É 250 É 250 Cada uma É o preço De cada uma Tudo o mesmo preço Né A 250 Com o preço Tem a conversinha Ainda Viu Vem pra cá É do nosso parceirão Aqui O nome do parceiro Por favor O nome É Valdinho De Carnaiba Valdinho De Carnaiba Né E essas bikes Grandes Também É o mesmo preço Também Qual o preço Essa aqui Verdinha É 500 reais Viu gente 500 reais 79 Originalzinha Aqui Originalzinha 500 Quanto né Essa aqui É a A bike Né Essa aqui É a bike É isso aí 400 Essa bike 500 A verdinha 400 Essa vermelha A 350 Essa daqui 350 Também Essa aqui Verdinha 350 Vermelha 350 Rosa E 350 Outra Vermelhinha Ainda tem a conversa Ainda tem a conversinha Do pé da orelha Valeu Minha joia Obrigado Boas vendas Viu E vem pra cá Gente Aqui é assim Desse jeito Feira Essa acontece Todos os sábados Aqui Na cidade De Afogados Da Engazeira E esse pessoal Maravilhoso Que está com a gente Sempre passando O preço A gente pesquisando O preço Bom dia meu jovem Tudo bem Essa aqui é É Opa Você é o Douglas Douglas Da aqui de Afogados Mesmo É de Afogados De Afogados Né Ô Douglas Vamos passar preço Para o pessoal Bora Vamos passar preço Para o pessoal Assim preço é variado Aqui Varia muito Depende do produto Vamos dizer Vamos dizer Esse somzinho Aqui Douglas Por favor Esse aqui Eu estou pedindo 100 reais 100 reais Ele pega Carta de memória Pega Tudo Esse Douglas Ele tem preço Tem qualidade Das mercadorias E bom atendimento Falou Notebook Notebook Esse aqui Estou vendo 250 reais 250 reais Está formatado Está formatado Prontinho Isso Aí tem monitor Com 70 reais Funcionando também Testado Certo Os monitor A 70 reais Tem preço E qualidade Falei para você Tem a balança Tem a balança Digital Também É difícil É difícil Ó a câmera Antiga mesmo Aqui tem de tudo Até relíquia Até relíquia Tem a relíquia mesmo Essa aí a câmera É topada Essa aí é topada Viu Está de conta Essa câmera Douglas Está de conta a câmera Essa aqui dá para vender Até por 80 reais 80 reais Meu jovem Mas tem preço Aqui tem muita Mercadoria boa De qualidade Com preço Valeu Feira Essa acontece Todos os estados Aqui em Afogados Da Engazeira Pernambuco E a gente Vamos ficar passando Por essa turma boa Essa turma maravilhosa Aqui que nos atende Da melhor maneira E traz muitas mercadorias Né Douglas Valeu Ô Douglas Uma boa feira Para nós Vem para cá Vem para cá Douglas já passou O preço de várias Mercadorias Para a gente Tem também Quadro Tem como já falamos Aqui Tem notebook Tem câmera Tem som Tem balança digital Tem várias coisas Aqui Nosso parceirão Nosso parceirão Douglas Continuando Gente Continuando Nessa feira Maravilhosa Aqui Que não pudemos Perder Detalhe nenhum Fica no vídeo Até o final E você Que está chegando Agora Ainda não é inscrito No canal Neguinho Vitor Viana Por gentileza Já se inscreve No canal E ative o sininho Para assistir Esses vídeos E muitos E muitos Outros Que vem Por aí Valeu E estamos juntos Vem para cá Vamos com a gente Muita mercadoria Boa Muitas mercadorias Excelentes A gente pesquisando O preço Ou mesmo Registrando Tudo bem Só alegria Só alegria Aqui é só alegria Só amizade Que o bom é alegria Amizade Paz e sucente E muitos amigos bons Nessa feira E o chapéu do Mané Grande E o cabo achou O chapéu do Mané Grande Foi esse cabo Foi você que achou O chapéu do Mané Grande Foi Achei devolvi mais não Não devolveu mais Valeu É isso aí E também aqui Ao ladinho Já tem Na feira do Troca Já tem também Esses pastéis Muitos salgados Maravilhosos Pastéis Coxinha Tem refrigerante Tem o caldo de cana Cafezinho e chá De vários sabores Aqui é a feira De tudo que não presta Aqui é feira boa Feira topada Feira acontece Todos os sábados Todos os sábados Todos os sábados Obrigado Tenham um bom dia Que Deus abençoe Aqui gente É assim É assim Olha Vai vendo aí Gente É muito topada Muito boa Muito grande Essa feira Maravilhosa É tanto gente Que para não ficar cansativo Não dá para resistar A feira toda Não dá para resistar A feira completa Porque vai ficar Muito cansativo Com nossos amigos E nossos amigos Quero agradecer Quero agradecer A todos Que é inscrito E também membro Do canal Neguinho Rita Viana E convido a você Que está chegando Para já se inscrever No canal E ativar o sininho Para não perder Conteúdo Nenhum Está sempre recebendo Recebendo todas As informações Já curta Comente Compartilhe A cada vídeo E tamo junto Passando por essas feiras Registrando Mercadorias maravilhosas E muita gente boa Muitas pessoas boas Igual também Essa turma massa Que está sempre Visualizando Os vídeos Do canal Neguinho Rita Viana Vem para cá Vem com a gente Minha galera Vamos continuar Registrando aqui Estamos Parando Para não ficar Tão cansativo Demais Para toda Nossa turma Maravilhosa É isso aí Minha galera Você que ainda não É inscrito Já se inscreva No canal E deixe o seu Super like E os seus comentários Para que o YouTube Venha a divulgar Para mais pessoas E a gente está Conhecendo mais amigos Mais novos amigos E amigas